percurso que tem trilhado a administração pública brasileira em busca do desenvolvimento de uma política de gestão de documentos arquivísticos digitais. Esse caminho contempla benchmarking, participação em projetos internacionais, análises e adoção de padrões nacionais e internacionais, apoio na discussão e promulgação de legislação específica, elaboração de orientações e normas técnicas, criação de comissões e grupos de trabalho para debater o tema nos níveis institucional, municipal, estadual e federal. Como conclusão e atítulo de exemplificação, apresenta-se o caso da Câmara dos Deputados, o qual se considera bem fundamentado e em estágio avançado de implementação em relação ao alcance de seus objetivos.